Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruno e em PZS GR que tá no toque dessa cachorra Que festinha louca, que festinha louca Tava com o GR, bala na minha boca Que festinha louca, que festinha louca Tava com o Bruno e eu tinha bala na minha boca Me levou pro pequi Chama ela Favim, que vai rolar a resenha Cachaça e a fumaça sobe enquanto as piranhas Tipo American Pai a festa do DJ GR Tipo American Pai festa do Bruno e PZS Tem na Gui Luiz que maconha Piranha aqui no pau desce Tem Luiz que tem maconha Piranha aqui no pau desce Tem na Gui Luiz que maconha Piranha aqui no pau desce Tem Luiz que tem maconha Piranha aqui no pau desce Piranha aqui no pau desce Piranha aqui no pau desce Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo DJ Bruna e PZS GR que tá no toque Dessa cachorrão Que vestinha louca Que vestinha louca Tava com GR Bala na minha boca Que vestinha louca Que vestinha louca Tava com Bruna e eu tinha bala na minha boca Me levou pro Pequi Tava com Bruna e eu tinha bala na minha boca Tava com Bruna e eu tinha bala na minha boca Tem Luiz que maconha Piranha aqui no pau desce Tem Luiz que tem maconha Piranha aqui no pau desce Piranha aqui no pau desce Piranha aqui no pau desce